Termina amanhã o prazo para que municípios enviem ao governo federal as informações sobre educação e saúde dos beneficiários do Bolsa Família. A medida é uma condição para que as pessoas continuem recebendo o benefício. Na área de saúde, as famílias assumem, por exemplo, o compromisso de manter atualizado o cartão de vacinação e acompanhamento das crianças menores de 7 anos. Já na educação, todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar matriculados e com a frequência escolar mensal mínima de 85%.